Quem tem Jesus na vida, encontra eterna paz Por isso estou alegre, Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é o caminho e não estou sozinho Amigo, companheiro, com Ele encontro paz Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é diferente, Seu nome tem poder Alegre a toda gente, com Cristo é vencer Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Quem tem Jesus na vida, encontra eterna paz Por isso estou alegre, Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é o caminho e não estou sozinho Amigo, companheiro, com Ele encontro paz Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é diferente, Seu nome tem poder Alegre a toda gente, com Cristo é vencer Ai, 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 ai O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Eu danço, eu danço Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Eu pulo, eu pulo Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Ei, tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Ei, tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Bato palmas Bato palmas Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Ei, tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Bato palmas Bato palmas Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Estava à beira do caminho De repente ouviu alguém dizer Jesus, o príncipe da paz Jesus, o príncipe da paz E o milagre iria acontecer Martimeu, Alice, atentou Este nome tenho que clamar Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus então lhe perguntou O que queres que eu te faça? O cego então lhe responder Jesus, eu quero enxergar A cura então aconteceu Martimeu começou a adorar Peça hoje o seu milagre Que o mestre está neste lugar A cura então aconteceu Martimeu começou a adorar Peça hoje o seu milagre Peça hoje o seu milagre Que o mestre está neste lugar Estava à beira do caminho De repente ouviu alguém dizer Jesus, o que queres que eu te fazer Jesus, o que queres que eu te faça? Jesus, o que queres que eu te faça? O cego então lhe responder O cego então lhe responder Jesus, eu quero enxergar A cura então aconteceu Martimeu começou a adorar Peça hoje o seu milagre Que o mestre está neste lugar A cura então aconteceu Martimeu começou a adorar Peça hoje o seu milagre Que o mestre está neste lugar Que o mestre está neste lugar Que o mestre está neste lugar É um trem alegre e muito brincalhão E só entra nele com Jesus no coração É um trem alegre e muito brincalhão E só entra nele com Jesus no coração Aie, aio, o trem da alegria chegou Aie, aio, o trem da alegria chegou Chame seus amigos, também os seus irmãos E todos bem alegres anunciando a salvação Aie, aio, o trem da alegria chegou Aie, aio, o trem da alegria chegou Jesus está voltando pra com ele nos levar Sem limpar o coração, corre o risco de ficar Aie, aio, o trem da alegria chegou Aie, aio, o trem da alegria chegou É um trem alegre e muito brincalhão E só entra nele com Jesus no coração É um trem alegre e muito brincalhão E só entra nele com Jesus no coração Aie, aio, o trem da alegria chegou Aie, aio, o trem da alegria chegou Chame seus amigos, também os seus irmãos E todos bem alegres anunciando a salvação Aie, aio, o trem da alegria chegou Aie, aio, o trem da alegria chegou Jesus está voltando pra com ele nos levar Sem limpar o coração, corre o risco de ficar Aie, aio, o trem da alegria chegou Aie, aio, o trem da alegria chegou